O Palmeiras não vence o São Paulo no Morumbi desde 2001. Há 16 anos defendemos o Morumbi. De corpo e alma. Mais que o jogo. Um choque rei valendo invencibilidade. São os comandados do mito Rogério Senni duelando contra o atual campeão brasileiro. Mais uma vez podemos ajudar a escrever a história. Porque o Morumbi é a nossa casa. É o nosso estádio. E está pago. Venha defendê-lo. São Paulo e Palmeiras, sábado 27 de maio, às 19h no Morumbi. Unidos pelo São Paulo Futebol Clube.